É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama Hank, 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 Hank Olha o barulhinho da cama Hank, 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 Hank Olha o barulhinho da cama Hank, 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 Hank Olha o barulhinho da cama Hank, 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 Hank A tua buceta molhadinha As catucadas é saliente Olha só vem capiranha Olha o barulhinho da cama Henk 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 Hen Olha para o Lindo da Cama O DJ por vinho, ele é putão Olha para o Lindo da Cama Ele é putão Olha para o Lindo da Cama Ele é putão Olha para o Lindo da Cama Olha para o Lindo da Cama RENK, 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 RENK Olha para o Lindo da Cama RENK, 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 RENK Olha para o Lindo da Cama RENK, 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 RENK Olha o barulhinho da cama A tua buceta molhadinha, as catucadas é saliente Olha só vem capiranha, olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama É catucada na xereca de um jeito saliente Olha o barulhinho, olha o barulhinho Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama O Didi Puvinho, ele é putão Olha o barulhinho da cama Ele é putão Ele é putão Ele é putão Ele é putão, ele é putão, ele é putão.